e poderem participar da infância desses meninos das nossas quebradas, das nossas comunidades aí. Isso é muito legal, muito bacana. Quero agradecer aos nossos convidados que já chegaram pelo comprometimento conosco, daqui a pouco eles vão entrar. Eu estou aqui hoje com o Anderson Alonso, que é um representante guarulhense do Futebol, uma modalidade nova que está deixando os brasileiros enlouquecidos aí, que é muito bacana mesmo, ele vai contar um pouco da história e da trajetória dele. É o Anderson Alonso, tá? E nós vamos também receber aqui o Kiko, técnico bicampeão na Copa Benfica de 50. E também alguns representantes aí do time do Esporte Clube Palmeira, Esporte Clube Palmeira, que conquistou no último sábado contra o Ferrolho, lá na cidade, ali em São Paulo, ali na Vila Maria, ali próximo do campo do Flamengo da Vila Maria. Beleza? Eu quero aqui, ó, levantar e mostrar pra vocês aqui que nós estamos sendo representados aqui também por algumas camisas dos nossos varzeanos aqui, donos da rua, o Paulistano lá do Taboão, o Cia do Soberana, o Veteranos do Vila Barros, o Revelação do Bela Vista, o Quarto Centenário do Bela Vista, o Esporte Clube União Brasil do Jardim Taboão, o Três Marias lá do Cabo Sul, o Itajubense do Grande Frangão, o Estrela de Guarulhos, ali do Rosa de França, Associação Atlética Flamengo, ou Flamengo não, Macedo de Guarulhos, o Sua Mãe, sua mãe, bicampeão aí da Copa Galvila, o nosso querido Anu Carlinhos Brasa também está sendo representado pela camisa, do 9 de Julho, e nós temos lá no último lá, no canto, deixa eu ver qual camisa que é essa, não deu pra ver aqui a camisa, do Revelação, do Revelação do Bela Vista, tá bom? E no meu corpo eu estou com a camisa do Pinga na Cuca, o Pinga na Cuca, tá bom? Show de bola, show de bola, vamos começar aqui falando um pouco dos campeonatos aí concluídos, alguns, outros não, mas aí a Copa Tempo Extra tá rolando a bola ainda, e eu quero parabenizar a organização do Carlinhos, do Carlinhos do São João, da Liga do São João, que organizou e conduziu muito bem a 18ª Copa Juventude, edição 2018, onde o Raiz do Morro, o Raiz do Morro foi campeão, o Raiz do Morro venceu e foi campeão aí em cima do Sem Preconceito, esse jogo aconteceu no domingo pela manhã, e aí o Raiz do Morro foi no Vitorioso. A Copa Galvila, a Copa Galvila não, a Copa Tempo Extra também, a bola rolou, com o Salve Geral, com o Bela Vista, o Soloncos R3, que ganhou de 4x1 do Puros Alco, lá no Centenário teve o Vintém, 1x1, daí teve o pênalti, foi 4x1 para o Vintém, se classificou com a narração do Humberto Laurentino e comentários do C9, Arena Palmira teve jogos também, União Favela, amigos do Marilena, Palmira, Confiança, Cometa, o Sem Juízo, e lá na Arena Santa Cruz, Pinga da Cuca venceu o Angatuba por 10x0, e o Corre Atrás também passou aí pelo Sem Zoera, tá bom? E aí vamos falando mais aqui de alguns jogos importantes, Ah, foi 4x0 para o time do, para o time do, contra o Sem Preconceito, o Raiz do Morro vencer por 4x0 aí no final, goleou aí o Sem Preconceito, e a festa foi gigante, viu? A festa foi gigante lá na quebrada, teve festa, teve churrasco, foi muito legal. E os times que estão classificados para as oitavas, para as oitavas de final, na primeira eliminatória da Copa Tempo Extra, é o Pinga da Cuca, o Corre Atrás, o Vintem, Explosão, o Bela Vista, o Soloucos R3, o Amigos do Marilena, o Confiança e o Sem Juízo, tá bom? Vamos lá, vamos chamar para vocês agora, para fazer uma resenha conosco aqui rapidamente, Nossos convidados, né? Nossos convidados, alguns abraços antes aqui, eu quero mandar um abraço aqui para o Rafael Vinícius, jogador do Fluminense do Rio de Janeiro, que saiu de Guarulhos, ali da Rua do Coqueiro, para brilhar nos campos brasileiros, aí está no Rio de Janeiro, no Fluminense, Rafael Vinícius, grande abraço aí, sucesso na sua carreira profissional aí. Rua do Coqueiro, grande abraço para o Esporte Clube, sua mãe, e para todos que estão nos assistindo. A Gilson Nivaldo, do Passa 3, do bairro Tunuti, de Bragança Paulista, interior de São Paulo, grande abraço para você aí também, está curtindo conosco aqui esse programa legal. Ah, os aniversariantes de hoje, Fátima Figo, minha amiga, Aleph Batista, jogador dos Manos, do Nova Cidade, Eduardo Fonseca, minha prima, Choquito, humildade prevalece, é isso aí, Choquito, sempre. Parabéns pelo seu aniversário. Roselay, Roselay Negro, irmã do Betão, ex-meia, grande meia aí da Associação Atlética Estrela de Guarulhos, sendo lembrado aqui também, no ano de 87, o Betão, né, Betão jogava no Estrela de Guarulhos. E estendendo aí um abraço para todos vocês que fazem aniversário neste dia. Beleza? Vamos chamar para vocês alguns convidados aí. Eu quero chamar primeiramente, para que venham aqui contar para nós como foi a trajetória do clube, o Esporte Clube Palmeira, como o Palmeira conseguiu aí conquistar esse título maravilhoso aí no terceiro, na terceira Copa Cinquentão do Benfica. Eu quero chamar para vocês aqui, começar pelo Almir. O Almir vai entrar aqui e nós vamos cumprimentar vocês, e daqui a pouco nós vamos na resenha. Vamos para a resenha. Vai lá, Almir. Sua vez, Almir. E aí, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Beleza, fica à vontade aí, senta. Opa, aí sim. Já vamos deixar aqui, vamos deixar aqui que tem o logo aqui da agremiação. Vamos deixar enfeitando aqui. Legal. Fica à vontade. Quero chamar agora para vocês aqui do Brasil inteiro e do mundo, que estão nos assistindo aí, mandar um abraço grande aí para o pessoal da África, o Anélcio que está na África, o Ledesmula, que é um grande africano lá, tem um grupo de dança muito legal. Um grande abraço para vocês aí da África, Estados Unidos aí, o Elias Vicente, que está acompanhando nós aqui, o Pedrinho Almeida, na Inglaterra também tem o Ricardo Silva. Grande abraço para todos vocês aí. Continue curtindo aí, vai compartilhando. Eu quero chamar para vocês.